Não há nada mais, ser lindo que o amor e a felicidade que essa graça nos dá Nunca guardes segredo, espranto e dor, desafafa o que no teu coração está Sai de casa, vem para a rua, vem soltar essa solidão Sai de casa, vem para a rua, vem soltar essa solidão Limpa a alma, deixa a nua Faz tão bem ao coração Limpa a alma, deixa a nua Olha, hoje vim aqui ao aniversário da Dona Inês, que faz 90 anos E ela é uma faminha e convidou-me para vir também aqui ao jantar, aqui no Golfo Ah, Dona Inês, estás então contente aqui com os filhos, com os netos, não é verdade? Com toda a família, amigos, pessoas que são pessoas amigas, sobrinhos, toda a família aqui Está muito contente E tem pessoas amigas, muitas pessoas amigas também E ainda mais contente porque está com 90 anos e dessa forma E contente com a sua presença, que eu não esperava pela surpresa Obrigado, antes de qualquer dia a gente vai conversar então, hoje é para comemorar Mas qualquer dia então vamos conversar mais nas coisas antigas É, mais nas coisas antigas Está bom Olha, parabéns Obrigada, muito obrigada pela sua presença E dá-se a uma, mãe, oh mãe, é a nossa e mais nenhuma Sai de casa, vem para a rua, vem soltar essa solidão Limpa a alma, deixa a nua, faz também ao coração Limpa a alma, deixa a nua, faz também ao coração Abra a porta da tua mente E barra a rua da amargura Abra a porta da tua mente E barra a rua da amargura Vem sorrir, junta-te a gente Que a tristeza essa tem cura Vem sorrir, junta-te a gente Que a tristeza essa tem cura Não te entregues à solidão Que não é boa companheira Não te entregues à solidão Que não é boa companheira Faz sorrir o teu coração Faz sorrir o teu coração Vem sorrir o teu coração Vem sorrir a tua maneira Não sai de casa, vem para a rua Vem soltar essa solidão Limpa a alma, deixa no ar Faz também ao coração Limpa a alma, deixa no ar Faz também ao coração Abra a porta da tua mente E barra a rua da amargura Abra a porta da tua mente E barra a rua da amargura Vem sorrir, junta-te a gente Que tristeza essa tem cura Vem sorrir, junta-te a gente Que a tristeza essa tem cura Não te entregues à solidão Que não é boa companheira Não te entregues à solidão Que não é boa companheira Vais sorrir o teu coração Viva a vida à tua maneira Faz sorrir o teu coração Viva a vida à tua maneira Não ligues às más línguas Pois são um contrafeito Não ligues às más línguas Pois são um contrafeito Gente de palas, mas eu E envolveu-lhe uma rosa amarela Como símbolo do seu amor Nunca acabar Se casaram E anos depois Nasceu um filho Foi a alegria Maior dos dois Numa noite Muito calma E tão bela E outra vez Deu-lhe uma rosa amarela Linda rosa amarela Linda flor Eu te dou Como símbolo De amor Eu heredicia Quando entregava ela Os meus cumprimentos são dados Vem e glória Vão para ver a vocês Por serão os convidados Para os anos da luna em Deus Como vosta vai-me a glumero Nesta sala Por um motivo E ao abrir a boca Espero Que gostem do digestivo Olhem-se Senhores e senhoras Para o que vamos dizer Para o que vamos dizer É precisamente Estas horas Estas horas Que nos dá vontade De viver Maria Inês Estas horas Estas horas Estas horas Estas horas Exatos Estas horas Como tá tudo Que nossas vidas atrasem Nós não fazemos amor Os anos é que nos fazem Se fizessem na nossa cidade Uma passerele de encantar Para senhoras da terceira idade Ficava em primeiro lugar Eu não quero dar gacha Mas estou a pensar de repente Vai fazer uma marcha E ela vai no par da frente Dona Inês é aquela Que não tem bem Pensar escaducos Pelo seu aspecto Penso que ela Deixou-os viúvos malucos Eu já estive a escutar E ao boi Foso infeliz Convidou-a a casar E foi ela Que não vi Meu pai à cidade vai Porque ele dança muito bem E por causa dela Até meu pai Dispensava minha mãe Vou entrar no teu caminho Ele disse eu Mais esta vez O teu pai está mais velhinho Que é a senhora Donde Inês Que alguém aqui conheça Meu pai Meu pai Meu pai pessoa fraterna Ele está fraco é de cabeça Mas está leve de perna O teu pai Não é criança O teu pai não é criança O teu pai não é criança Tu não me leves a mão Do teu as tu não mede Pro anulé O teu pai não é criança É uma dança Que vais fazer pro garnaval O teu pai não é criança Nem se sentia Cheje no meu pai É comittleuno 100 Põe esta malta toda à prova E para dizer-me umas piadas Parece uma pequena nova É se doce, não és velhinha Leva-se vida feliz És diferente da que eu tinha Que Deus já não mais me quis Juntaram-se dois lugares Pondo pernas ao caminho Vila nova e altares Para dar flores ao raminho Caiu-te, pais que preserve Uma mãe é sempre linda Que Deus do céu a conserve Por mais bom tu há-nos ainda E em jeito de homenagem Ah, mais linda das avós Veio um repórter de imagem Que arrisca a vida por nós A vida só é bem vadada Nesta vida tão pequena A minha só é arriscada Por algum que vale-lhe a pena Ivo Silva curiosamente Para a Inês faz parte da sua vida Mas ao conhecê-lo pessoalmente Ficou bem desiludida O livro é o homem branco O livro é o homem branco O livro é o homem branco E o homem branco Não sei se tem que ver ou não Agora eu destaco os brilhos De dois de entre vocês Refiro-me aos dois filhos Desta linda Dona Inês Uma mãe é sempre mãe Nunca se metem sem-nos Porque ela quer bem De igual modo aos dois filhos Tenho o Carlos que sempre anseia E estar à volta de si E o Jorge que é quem Teve a ideia De nos trazer para aqui Não foi por me querer mais bem Não se metam em enganos Trouxe-nos aqui Por que amar No dia sete fez amor Não sei se algum estorvo causou Nem se encontraria o alguém Ao pedir um forte aplauso Para os netos que ela tem Não caiam em ilusias Nunca caiam em enganos Nunca caiam em enganos Porque não são todos os dias Que alguém faz no vento em enganos Fazendo uma análise só As netas são seus horizontes Bonitas Bonitas como a sua avó Os rapazes são aos montes Eu e se eu não acredito Não sei se eu não acredito Eu e se eu não acredito Tem o que eu acredito No dia sete fez amor Não sei se o que eu acredito O avô que era revisor Chegou a falar para mim Deve ser a única flor A faltar neste janeiro Oh, o avô que eu me vi Era uma figura bela Embora não esteja aqui Mas está no coração da rã Chamo para aqui a estas horas Da vossa casa-mobília Netos, filhos e também noras Para o aplauso à família Vem a família grita Neste momento só Para se dar a despedida A esposa, a mãe e a avó Já marquei no calendário Para não esquecer futuramente No 90º aniversário Vim lhe cantar bem contente E no dia do centenário Virei cantar novamente E no dia do centenário E no dia do centenário E no dia do centenário Segundo o que percebi E no dia do centenário Se fores vida Eu sei que és E no dia do centenário A gente vai estar aqui Com 5 anos E mais 10 Eu venho o canto Contar para si Vem para aqui Dona Inês E voz assim Empática e bela Provia sete Deste mês Não ser uma Data singela Só para que eu peça A vocês Muitas palmas Para ela O que volta De teu pancria Neste momento Extraordinário Estarei com Muita alegria A preencher O calendário Precisamente No dia Deste seu anilho O sábio Dona Inês É uma flor E é uma ótima Pessoa A sua pele Faz fulgor Não está Sem rugas À toa Não sei Como está O motor Mas a chapa Está boa Eu neste momento Não me penso Se era Se era Sué A pele Estava Porque a canta Me convençou Me convençou Que tão bem Estou no alma E a beijar Mas até penso Estou a beijar Minha mãe Carlos e Jorge É que pagam O jantar Sem serilhos À medida Que eles Indagam De como Aumentar A que brilhos É virem Para Que Tragam Suas Esposas E Filhos Ai Amos Ouvir Cantar Não Nela D D A gente O No dark No momento de saída E para a gente festejar Com esta família unida Com Armando Alves a tocar E ouvi a Irã um bom freguês Todos vá-mo-nos juntar A família, nós e vocês Para no fim irmos cantar Parabéns à Dona Inês Fiz uma pausa para pensar Quem tem pedras é que linda Tu estiveste a anunciar Esta festa tão linda Até falastes em pagar Ninguém me pede boa ainda E para isto ficar mais chique Será a putiose final Chamo a Fabiana e o Henrique Casal brasileiro e especial Para que este quadro fique Um quadro internacional O cristão que volta em pé Seria estrangeiro ao português Sinto aquilo que é Sinto aquilo que é Como eu Como vocês Nós vamos todos de pé Dar palmas à Dona Inês Como exemplo de robustez Como exemplo de robustez Pela vida que teve e fez Pela vida que teve e fez Pela vida que teve e fez Pelo antigamente Agora pela última vez Vamos fechar levemente Dando um beijo Na Dona Inês E ela vai dar um beijo Pela vida que teve e fez Muitos parabéns Muitos parabéns Muitos parabéns E agora, para terminar, uma feira vou cantar, para fecho do serão E porque tenho aqui pouco que gostam do ambiente novo, para fazer uma questão Porque tenho aqui pouco que gostam do ambiente novo, em qualquer ocasião E a ter já direito nova, que é muito natural, que a luta venha nova, melhor que a estatua As velhas eu vou cantar, e nelas eu vou tentar, não entrarem nos quinhinhos As velhas eu vou cantar, e nelas eu vou tentar, não entrarem nos quinhinhos Só para recordar o velhinho, natural do raminho, que gosta da dona Inês Para recordar o velhinho, natural do raminho, que gosta da dona Inês Tem pensares medonhos, e as alegrias que trazem a dona Inês Nos solos, faz-te lucas, novas famas Estava um dia para embarcar, vi uma belha ao chegar, vi até tipo a ovela Trazia droga escondida, mas foi apreendida, mas foi apreendida, a polícia e a cadela Trazia droga escondida, mas foi apreendida, a polícia e a cadela A cantava muita vez, no mesmo lugar cheirava Agora imagina-me, ou seja, onde é que a droga estava Há um velho que viúvo e depois se apaixonou Aqui pela Dona Inês Há um velho que viúvo e depois se apaixonou Aqui pela Dona Inês Ele bem que se encostava e ela pra ele olhava E mandava uma só vez Ele bem que se encostava e ela pra ele olhava Mandou-o embora de vez Com aquela boca fina disse para o tal senhor Tu já não tens gasolina pra aquecer o meu todo Mas é assim, depois de todo este ambiente A gente gosta sempre de botar uma anodotazita Se me permite, eu vou botar uma anodota Ah, eu gosto muito E então, as minhas anodotas podem ser contadas Desde uma igreja, não tem aqui um ajudeira que fosse Então é assim, uma senhora Na sua lua de mel Na sua lua de mel Foi-se preparar, deitou-se E o marido a fazer uma demorazita pra ir pra cama Ele dizia, ó, manda pra cá, anda cá Porque eu tenho frio E ele foi buscar um corretor pra cima da... 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 da morada Eu estava com o olho Mas... depois mais um corretor Tem muito frio, mais outro corretor Mais uma manta, mais nem sei o que E... e choço uma altura Que ela já tinha uma altura de roupa E ela diz assim, ó, mas tu parece que não percebes Eu tenho aqui um por aqui E diz ele, então tapa que é porque eu troco frio E há um outro rapaz Há um outro rapaz também A sua lua de mel também Aquele... aquele... Envergonhado Eu nunca... nunca fiz nada disso Ora, a gente está a pôr aqui o guarda-fato Depois da quarta-câmara Deixa os tequinhos E então, ele está-se a despir Não está-se a despir também Mas ela, quando está a tirar o outro pra peça Era uma combinação Ele disse, ai, tal coisa de mocha Diz, oi, não vale-se virar Nesta volta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas dias de festa Tentam as nossas almas Diz, oi, não vale-se virar Diz, oi, não vale-se virar Diz, oi, não vale-se virar Parabéns, 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 parabéns Viva o seu aniversário! Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Tentam as nossas almas Parabéns, 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 Nosso aniversário!